E aí manos, tranquilo, eu sou o GQ Estou aqui trazendo mais uma gameplay pra vocês Dessa vez com um jogo novo aqui no canal Que é o KSP Pra quem não conhece, é o Kerbal, galera Esse daqui que é um game espacial, tá? Você consegue aí fazer viagens espaciais Aí você consegue sair do seu planeta Consegue orbitar a Terra Você consegue viajar pra Lua Consegue viajar pra Marte Porém, tudo depende aí do seu planejamento, né? O planejamento da sua missão E assim, galera, ele é um game muito complexo, tá? Então assim, pra poder aprender Você tem que se dedicar e tem que querer aprender Porque é um jogo muito difícil, tá? Mas depois que você pega a manha também, meu parceiro Mano, o negócio vai que vai, né? E assim, galera, esse daqui foi um jogo que eu joguei bastante Há três anos atrás, tá? Pra quem não sabe, esse jogo é de 2015 E eu jogava bastante, mano Já fui pra Lua, já fui pra Marte e tal E eu senti muita vontade De trazer um vídeo desse jogo Especialmente porque eu vi o trailer no YouTube Que vai sair o segundo jogo da franquia, tá? E eu confesso pra vocês aí que eu sou apaixonado Por jogos espaciais Só que como eu disse pra vocês Faz muito tempo que eu não jogo esse jogo Eu joguei há três anos atrás E assim, galera, vamos relembrar, meu parceiro Vou tentar construir uma nave aí Um saltador, tá ligado? E vou tentar também Lançar uma outra nave aí Pra gente tentar Orbitar o nosso planeta, tá, mano? Eu vou ver se eu lembro mais ou menos aí Como que faz aqui, meu parceiro Quem sabe a gente até exploda umas naves aí, né, meu parceiro? Você é louco, tiozão Cá estamos, galera Esse daqui é o nosso centro espacial, tá, ó Aqui tem a nossa pista de decolagem Essa pista de decolagem Você pode decolar aviões Aqueles aviões espaciais também E assim, galera Tem vários mods pra esse jogo aqui Tem até robô, mano Tem todo tipo de mod que você pensar, certo? Aqui é a nossa plataforma de lançamento E aqui é o prédio de montagem de veículos, rapaziada Que eu vou até ver se eu consigo montar uma aqui, mano Deixa eu ver, mano Vamos ver se eu lembro, né, ó Primeiramente, galera Nós precisamos aí de uma cápsula de comando, velho Deixa eu ver uma aqui, mano Vou pegar essa cápsula básica, ó Pelo que eu me lembro A gente coloca a cápsula E nós temos que vir aqui Em utilidades Pra pegar um paraquedas Por quê? Como eu vou fazer uma nave saltadora Como o próprio nome diz Ela vai fazer um salto E depois ela vai voltar aqui pra terra E pra isso Eu preciso de um paraquedas Pra conseguir pousar, né, fi? Cadê? Vamos achar aqui a aba Utilidades Pra ver se a gente consegue um paraquedas aqui Conhecido como paraquedas droga Pequeno Abre numa grande altitude Vou pegar esse paraquedas aqui, ó Paraquedas ele tem sempre que ser o quê? Posicionado no topo da sua cápsula, tá? Então o que eu preciso agora? Uma nave saltadora Ela é muito básica Ela precisa do motor A cápsula E o paraquedas Eu vou pegar um motorzinho bem básico também Pra gente poder fazer um salto, ó É Só que esse daqui já é bem maior, né, véi? É, se bem que a gente pode fazer um salto com os dois, né, galera? Esse com o motor pequeno E o outro com o maior, ó É Vamos tentar fazer o salto aí Tem vários comandos aqui O SCR aí Que é pra você desacelerar Quando você estiver em órbita O SAE, mano Que é um comando aqui Que ajuda bastante Tanto pra estabilização da nave Quando você tá aqui no lançamento Posicionamento também Quando você marca um alvo, tá? Então é bem básico, meu parceiro Só vamos, ó Nossa, eu nem configurei meu paraquedas, mano Altitude Nossa, véi Calma, calma Desliga, fi Meu Deus, mano Nossa, galera Eu fui muito tanso agora, parça Eu, mano Eu esqueci duas coisas Primeiramente Eu esqueci de separar os estágios aqui Dos motores e do paraquedas E colocar aqui um sistema de acoplamento, mano Pra poder fazer a separação aí Quando a gente lança aí O nosso foguete, né? Porque assim que ele acabar o combustível Você tem que eliminar o peso Então Você elimina os motores, mano Então Foi muito tanso agora, véi Meu Deus do céu, mano Vamos lá, então Eu preciso criar uma aqui, ó Preciso de um sistema de acoplamento Força de ejeção 50 6, 125 Eu vou colocar esse pequenininho mesmo, galera Porque como é uma cápsula bem básica Um motorzinho bem pequeno Eu acho que esse aqui já é o suficiente, ó Sistema de acoplamento Agora Pressão mínima Vou deixar em 0,75 Vai abrir a mil metros aí, ó Sistema de acoplamento, ó Dividir aqui entre dois estágios Vamos ver se agora vai, né, meu parceiro? Vamos colocar o nosso piloto aí É o GB de A, meu parceiro Você é louco, mano Mano, eu tô sentindo que isso aqui vai dar um ruim, galera Lembrando que essa nave aqui Ela não chega até a órbita, tá? Ela só vai dar um salto aí Tomara que dê tudo certo, galera Isso aqui é a visão da nossa cápsula, ó Seja o que Deus quiser, fio Deixa eu ligar o sistema de estabilização aqui Já tá ligado, ó Beleza? Solta lá o motor, beleza? Beleza! Vamos esperar desacelerar que eu vou armar o paraquedas, galera Tá armado já Você sempre tem que notar Aqui na esquerdinha aqui onde eu tô passando o cursor, ó Você pode perceber que o paraquedas ele vai mudar de coloração Tinha uma hora que ele tava vermelho Isso daí é um momento de risco Você não pode abrir no momento que ele tá vermelho nem amarelo Que no caso é o risco de estragar o paraquedas, né, ó Vamos ver se a gente vai conseguir fazer um pouso com sucesso Ali em cima mostra os metros Estamos aí a 5 mil metros, ó Na hora que chegar a mil metros ele vai abrir Nossa, pior que eu deveria ter deixado um pouco mais, né, velho? Tipo uns dois aí pra gente não... Não ganhar muita velocidade na queda, ó Tô ficando preocupado, rapaziada Eu acho que eu vou morrer, fi Abriu, abriu, abriu Não rasga, fi, não rasga Ai! Vai dar, galera, deu Que isso? Será que era um motor explodindo aquele motorzinho que eu deixei cair, fi? Caraca, mano! Isso é louco, rapaziada Quase que a gente pousou na plataforma de lançamento ali ainda, fi Vamos lá, pousar com segurança, hein, maluco Calma Aê Pouso perfeito Tem como sair aqui do... Do módulo, ó Olha que coisa linda, galera Hi-hi Eita, pega Ah, mano, esse joguinho é muito da hora, galera E assim, rapaziada Eu acho que a gente pode dar uma ousada aí Eu vou ver se eu acho algum veículo aqui, ó Deixa eu ir aqui pro... Centro espacial Eu vou ver se eu encontro aí algum foguete Que eu esteja meio que familiarizado aí pra gente poder fazer o lançamento, ó Deixa eu ver um aqui Aterrissador super pesado Nossa, deve ser muito difícil, mano Experimento para iniciantes Eu preciso colocar um foguete na órbita, mano Ah, um dos foguetes de maior sucesso que pode ser pedido pelo catálogo Apesar de o desenho original ter sido criado por um modelo de plástico Ele provou ser muito confiável como uma nave de tamanho real O X é capaz de conseguir orbitar ao redor de Kerbin E possui um grupo de pernas de pouso muito otimistas no seu estágio superior, galera E esse daqui, 29 peças e 7 estágios É, galera, eu acho que esse daqui é mais fácil, hein Vamos tentar orbitar com esse daqui então, galera, ó Eu acho que vai ser bem mais fácil aí, mano Então é isso, galera Cá estamos com o nosso foguete aí, ó Vocês podem perceber que ele é um foguete de 6 estágios E nós vamos tentar aí, é, orbitar o nosso planeta A nossa plataforma de lançamento aqui tá em Cabo Canaveral Tio Zoncelo, brincadeira, rapaz, eu não sei nem onde tá, véi E a parada é o seguinte, assim que a gente decolar Nós vamos eliminar o primeiro estágio, que são esses quatro motores aqui E nós vamos ter que fazer uma rota circular aí em volta do nosso planeta Então a gente vai ter que ficar monitorando o nosso apoastro Que basicamente a gente vai ter que deixar mais ou menos aí Entre 75 a 80 mil metros aí do nosso planeta A partir do momento que a gente chegar aí a 75 mil metros Eu acredito aí, né, galera Pelo que eu me lembro, a gente vai ter que apontar o foguete para o horizonte, meu parceiro Que assim a gente vai conseguir fazer uma rota circular completa aí do nosso planeta, mano Vamos lá então Deixa eu ligar o sistema de estabilização aqui, ó Quer ver, ó Esse daqui é o apoastro, galera, ó Isso daqui é... No caso o apoastro ele marca Ele mostra pra mim a altitude máxima que eu vou conseguir chegar Que eu vou conseguir chegar, tá ligado? Que nem, ó A minha cápsula e meu foguete ele tá aqui Se eu desligar os motores Eu vou conseguir chegar até 7 mil metros aí com os foguetes desligados, tá ligado? Tomar muito cuidado aqui no sistema aqui, ó Desacoplamento que a gente não pode soltar Antes de acabar todo o combustível Senão a gente vai explodir, meu parceiro Soltou Ainda bem que não tinha combustível, fi Liga o foguete, ó Tá tranquilo, tiozão Tá tranquilo, meu parça Vamos monitorar aqui 75 mil metros 75 mil, ainda tá em 40, ó Monitorando o combustível sempre Paraquedas aqui Você esquece, fi Jamais abra o seu paraquedas aqui Porque senão você depois não vai ter um paraquedas aí pra poder fazer a reentrada, tá? Então tem que ficar muito esperto com isso Nosso apoastro aqui, galera Tá em 65 mil, ó Chegando a 70 Beleza, cortei os motores aqui, ó Vou dar uma acelerada no tempo Para a gente poder chegar de uma forma mais rápida, ó Percebe só que assim que ele chegar no ponto mais alto aqui Ele vai fazer uma volta para a Terra Então o que nós vamos fazer? A gente vai apontar o nosso foguete para o horizonte, galera Que dessa forma Nós vamos conseguir aí fazer uma órbita completa, ó Parece que a gente vai ter que ligar o foguetão aqui, mano Vamos apontar... Oh, calma, calma, GQ Para não fazer caca, fi Se liga só, galera Vocês vão perceber que essa rota circular, ó Ela tá se expandindo, tá ligado? E é muito, muito importante Jamais deixe a sua cápsula na frente do apoastro, mano Porque senão, tiozão É Que no caso é... Deu pra perceber, né? Que... Quase fiz uma caca aqui, tiozão Sempre monitorando como eu falei pra vocês, mano Quase que eu morri agora, fi Olha lá, a linha tá se expandindo Vou sempre monitorar Eu nem sei como que eu quase voltei pra Terra ali, fi Beleza Tá expandindo, galera, ó Percebe? Ih, acabou, fi O combustível Beleza? Liga o combustível dessa agora Eu acredito que eu conseguiria, sim Ir pra Lua com esse foguete aqui, galera Mas isso daí vai ficar pra um próximo vídeo, ó Vamos tentar pelo menos orbitar a nossa Terra aqui Olha lá, a linha se expandindo Vamos fazer uma... Uma curva maior aqui pra ver se aumenta mais rápido Preciso deixar mais ou menos em quase 90 graus, ó Vamos ver o combustível Tem bastante combustível ainda Ixi, galera Sei lá se vai dar bom isso aqui, hein, mano Tu vai com medo de morrer Se liga só Ali no horizonte tá o quê? A Lua, tiozão No próximo vídeo aí, se vocês quiserem, eu posso fazer uma viagem até lá, galera Talvez dê bom, viu, mano? Mas é como eu falei pra vocês Eu não me lembro muito bem, tá ligado? Então vai ser uma viagem daquele modelo, parceiro Vai ser mais pro limbo aí do que pra Lua, mano Beleza Vou desacelerar aqui agora E eu vou distorcer até aqui, mano Pra essa linha temporal Beleza Ixi, mano Pior que tá zoado ainda, filho Nossa, mano Minha órbita vai ficar toda torta, galera Nossa, mano Se é que a gente vai conseguir orbitar, né, filho Tá crescendo, galera Tá crescendo a nossa linha, filho Vou dar uma desacelerada aqui Nossa, velho Ô, na moral, rapaziada Essa órbita aqui vai ficar daquele modelo, tiozão Cagada, mano Muita calma, muita calma Tá crescendo a linha Nossa, que vergonha, mano É, rapaziada Como eu disse pra vocês A prática tá daquele modelão ainda, né, mano Ó Soltamos aqui Acabou o combustível E assim, rapaziada Estamos orbitando a nossa terra Porém É Vai passar um pouquinho longe ali, ó Perto do nosso apoasso A gente vai ficar um pouquinho longe da terra, mano Infelizmente, galera Só que essa É porque eu errei um pouquinho, galera Ali, mano Esse que é o problema Ó a distância que a gente vai ficar da terra aqui, ó Se liga Mas pelo menos eu tô em órbita, mano Ninguém pode falar nada, tio Deixa eu desacelerar aqui A nossa cápsula Pra gente conseguir sair da Pra gente conseguir sair dela, mano Ah, quer saber, mano? Vou sair da cápsula aqui no bagulho mesmo Porque eu sou muito louco Se liga aí E estamos em órbita, galera Porém, nós não estamos com aquela mochila preparada, mano Pra... Pra gente poder se locomover aqui no espaço Então, ó Vou ter que ficar bem pertinho do módulo, mano Porém, ó Estamos aí orbitando a terra, galera Posso dizer aí que a nossa missão tá concluída, né, fi? Deu muito trabalho Mas pelo menos eu consegui, galera E é isso Espero que vocês tenham gostado Se quiserem que eu faça uma missão indo até a lua Basta comentar que eu trago pra vocês, beleza? Tamo junto aí Até o próximo vídeo E é nóis, rapaziada Falou!